Fala galera, aqui quem fala é Eric, e hoje começa uma série de tutoriais de EVE Online. Jogo esse que durante 13 anos foi necessário uma assinatura mensal para poder jogar. Hoje, conta com um sistema de jogo gratuito chamado Alpha Clone. O jogo agora conta com dois estilos de jogo, Alpha Clone e Omega Clone. Omega Clone são jogadores que pagam por mês para estar jogando com todos os recursos habilitados. Jogadores Alpha tem recursos limitados nos seguintes sentidos. Naves, ele tem acesso apenas a alguns tipos de naves e habilidades, que na verdade seriam skills, certo? Não podendo maximizar todas as skills, e algumas skills ele também não terá acesso. O que não influencia diretamente em poder jogar ou não. Com o Alpha dá para você fazer bastante coisas e se divertir durante muitos meses. Porém, mesmo você jogando sem pagar, ainda existe uma maneira de que você consiga jogar com tudo liberado. Que seria o Plex. Plex é um item vendido pela CCP por dinheiro, na qual te dá direito a dias de assinatura. 30 dias de assinatura equivale a mais ou menos 20 dólares, não sei o certo, acho que 19 e pouquinho, 19 e 80 dólares. Isso. Porém, esse item pode ser vendido também dentro do jogo. Por ISK, que na verdade é a moeda de dentro do jogo. Se eu não me engano, é 1 bilhão e 100 bilhões de ISK. Sim, o número é astronômico, sim. É que no jogo, como você vai ver, é bem fácil de você ganhar 1.000 ISK. Na verdade, você ganha, cada missão que você vai fazer, você vai ganhar 100.000 ISK, coisa do gênero. Mas o que não torna 1 bilhão fácil de conseguir. Isso que eu disse são as missões T1, que são as missões mais fáceis, tá? Bom, mas conforme vai passando o tutorial, eu vou explicando pra vocês e vocês vão começando a entender. Primeiro, vamos falar sobre as raças do jogo. Temos aqui a Amar, tá? Temos a Mimatar, Kaldari e Galente. Eu já joguei com todas praticamente, cada uma tem uma diferença nas naves que você usa. Porém, tem que levar em consideração que Alfa Clones só podem acessar as raças da própria facção. Se você escolher Amar, você vai usar somente as naves Amar. Ômega Clones, você pode tanto acessar as Amar, como Mimatar, como a Kaldari, como Galente. E as facções de NPCs também possuem alguns itens e naves que podem ser acessados. Ok? Que vocês podem usar. A única diferença é que você vai ter que ter skills necessárias para pilotar. Por exemplo, se eu tiver Amar e eu quiser pilotar uma nave Galente, eu tenho que aprender a pilotar a nave Galente. Isso vem de skills dentro do jogo, na qual você pega e treina as skills. Certo? Bom, vamos lá. Para esse tutorial, eu vou fazer Galente. Cada facção tem as suas explicações aqui. Quem quiser ler, é bem interessante. Lembrando que tudo o que acontece no jogo tem uma explicação e um porquê. Next. Isso, aqui temos a criação de personagens. Dentro de cada uma das facções, existe a linhagem sanguínea. Desculpa, a linhagem sanguínea. Galente, Intaki e Jim May. Eu vou escolher Galente mesmo. Aqui você pode escolher tanto mulher como homem. Next. Aqui podemos customizar o nosso personagem. Ali eu cliquei homem, mas se ainda assim eu quiser trocar, eu posso trocar por aqui. Isso. Vamos lá. Shape. Aqui você pode criar uma mulher mais musculosa. Mais pesadinha. Ou praticamente uma modelo. Muito magra. Vamos colocar meio termo aqui. Lembrando que você pode modificar cada parte em individual. Por exemplo, seios. Eu posso aumentar, subir, abaixar. Isso. Quadril também se pode modificar. Modificar. Vamos fazer parecido com as brasileiras. Vamos deixar aquele quadril pequeno não. Isso. Coxas também. Caraca, acho que eu aumentei demais, né? Bom, não vou ficar mexendo muito no corpo. Tá bom. Complexion. Não sei o que isso aqui faz. Olhos. Vamos voltar para o rosto dela. Muito interessante. Esse aqui. Dá para escolher a cor aqui do lado. Vamos. Não, isso aí. Quase não dá para perceber a diferença de cor. Deixa eu trocar. Esse. Esse é melhor. Vamos deixar castanha mesmo. Sem muita frescura. Aqui vamos escolher os cabelos. Não. 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 É, acho que eu gostei mais desse. Sobrancelhas. Ah, vai essa. Lembrando que também dá para trocar a cor. Dos cabelos. Gostei. Make-up. Não vou nem mexer que eu de maquiagem sou péssimo. Vamos colocar só um batom aqui para não ficar com a boca clara. Deixa eu ver. Não, não vou botar nada. Roupas. Aqui temos as calças. Aqui temos as calças. Não. Não. Gostei dessa. Aqui as botas Vou colocar É, tá bom essa Aqui temos o top E jaqueta Na verdade aqui é a camisa Né E podemos colocar uma jaqueta por cima também Vou colocar só a camisa Não 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 gostei Não vou gostar de nada aqui, mas Não, legal Ah pessoal, como vocês podem ver Aqui elas tem uns plugs Todos os personagens tem Que é basicamente que eles são plugados na nave para poder controlar ela Eles são plugados em uma cápsula na verdade Que doca na nave e consegue controlar as naves Depois eu vou explicar melhor sobre isso Vai essa aqui, pronto Deixar essa daqui verde verdinha mesmo Que eu gostei Ah, lembrando que aqui embaixo tem o Story Você consegue, ao clicar nesses botãozinhos aqui Voltar no tempo, nas modificações que você fez Por exemplo, eu vou colocar aqui uma blusa Isso Se eu quiser voltar atrás Eu clico aqui na bolinha É, deveria voltar Espera aí Isso, tem que arrastar Na verdade não é clicar Arrastou E volta Tá Continuando Óculos Algumas facções Tem óculos para colocar Por exemplo, a Amar Não tem Tá Então Não é todos que vão ter essa opção Lembrando que cada facção Ou personagem em si O rosto As características E também após escolher a facção A linhagem sanguínea Dar opções diferentes De criação de personagem Tá Não tem como eu criar um personagem Igual a ela Se eu estiver jogando Por exemplo Com Usar mais Eu não sei se você Modificando cada partezinha Aqui Você vai conseguir Provavelmente até D Mas eu nunca tentei Não tinha muito saco Para ficar fazendo isso Vamos ver os óculos Não Não sei Vamos ver os aviadores Acho que só tem esses dois modelos Só que muda a cor deles É Ficou legal Bom pessoal Eu não vou Esse daqui é um tutorial Não é Tratamento de beleza do personagem Então acho que tá bom Depois algumas coisas Tem como você mudar Dentro do jogo Tá Só caber Rosto em si Que as características De rosto E corpo Que você não vai conseguir mudar De resto Roupa Óculos Essas coisas Você consegue mudar E ainda até um espelho Nas estações Tá Então Next Aqui você vai tirar uma foto Do seu personagem Para poder ser usado De porta-retrato Né Você pode escolher as poses Mesmo escolhendo as poses Depois disso Ainda você pode Deixa eu escolher uma pose Primeiro aqui Modificar o personagem A característica dele Fazendo o que É igual a modificação Tá Se eu quero levantar As merceiras dela Eu levanto Ou abaixo Sorri Também eu posso deixar ela só rindo Ou Triste Deixa eu ver Não Para baixo não está indo Como é que seja Vamos mudar o ângulo Distância E movimento de corpo Eu viro o corpo E A cabeça Espera aí E a cabeça E a cabeça Vira a cabeça Isso Aqui Aqui Ficou legal Aí eu venho aqui E tiro a fotinha Ah Eu posso também mudar O fundo Como é legal a lente Eu vou usar o fundinho verde Cadê? Aqui Não Esse aqui fica legal Não Não fica não Não Ficou legal esse Mas Tanto faz Vamos tirar com esse aqui mesmo Não Preferiu o primeiro Vai esse Next Aqui você vai escolher Qual que são as características Do seu personagem Ele pode ser Os seus ancestrais Serem ativistas Mineiros Imigrantes Não sei dizer ao certo O que vai mudar isso Acho que é das skills Iniciais Que você ganha Eu vou escolher Ativista É isso mesmo Ativista Agora escolher Sua educação Isso se eu não me engano Vai modificar A estação Que você Começa o jogo E a maneira Que vai Começar a história Do seu jogo Eu vou colocar Federal Naive Escolher o nome Colocar aqui Sei lá Alice Family name Vou colocar o nome do canal Não posso usar espaço Por isso que deu esse barulho Checar se pode Obviamente vai poder E Finalizar Ok Criando o personagem Bom, começou Me chamar Qualquer convoy Zephyr 10 Hotel Survivors Come in All Survivors Showing a Surviving Trainer Corvette What's your status? Recruit Wake up And respond This is a mess Recruit What do you remember? Did you even see The drifter ambush That warped Into your location And decimated The convoy? I guess you panicked Remember that? Well, recruits I am Fleet Commander Terrell Federal Intelligence Office From now on I am your commanding officer And together We have to figure out What happened to you I'm going to lift Your training restrictions And grant you access To your ships Onboard AI Say hi to Aura She'll help you get your variants Greetings, Captain I am Aura I will assist you In commanding your vessel And navigating New Eden My core logic library Has been proven To increase the odds Of survival By several orders Of magnitude But I am only capable Of advising you You must make decisions For yourself Simulations have proven That situational awareness Is key to survival I will now demonstrate How to become aware And alert Captain, if you close my comms window For any reason You will be able to recall it Through the operations info panel By clicking Aura Tips When you're ready to continue Click Next To be honest Well, guys This is going to be a tutorial That I will give you That I will give you That I was from the Marine I will start as a recruiter That is Basically I was participating In a battle Where I was one of the only Sovereign With a ship At least And then The general Says That I need to help me And then The first It will show me Aura Aura That is my Assistente pessoal Da nave It is like It is like A inteligência artificial Da my own Nave And then She will give me Some tips First So Let's go Next Ah, we'll mandar rodar a câmera Basta apertar o botão esquerdo do mouse E mexer Agora pra dar As you travel through space I will analyze the objects you encounter If you discover items that are useful or important I will highlight those objects in your display As a demonstration I have highlighted one of our fleet's wrecks A cat A decena da zoom O mouse, né Que é Botão Do meio do mouse Você gira ele Pra baixo Se aproxima E pra frente Você Transira According to my logs A Titan type capital ship In your fleet Was destroyed It would be useful To locate that ship Wreckage And start navigating Towards it A Titan Should be the biggest Shipwreck That you will be able to find To set a course for your ship Double click Your message Bom, vamos ficar vendo Tudo que ela fala Porque senão vai demorar muito Como é que ela está falando Pra se mover Basta você dar dois cliques No lugar que você quer ir No espaço Aqui, por exemplo Eu não vou estar clicando em nada Cliquei no meio do nada Mas dei dois cliques juntos A nave vai se mover Pra lá Como vocês podem ver Esse jogo é Tá Esse jogo é um point click Você Mira onde você quer ir E aperta Ou aqui Nos objetivos Agora ela mandou Parar Pra parar Basta vir aqui embaixo E clicar no Menuzinhos aqui Da velocidade E parou You've got to be kidding You need to survey The convoy wreckage For potential survivors Captain I have received faint signals From three survivors To help determine The location of the signal You should use the look And approach functions Of your ship To get closer Being close Will allow you to see What's inside each wreck To focus your camera On a piece of wreckage Right click On there Bom Vamos lá Eu vou ficar Vocês podem ver Que ela marcou É que eu fechei agora A coisa com ela Então sumiu Mas ela marcou O que eu tinha que fazer O alvo que eu tinha que mirar Na verdade É esse daqui Primeiro Ela pediu pra mim Olhar pra ele Então eu clico Voltando à direita Will catch Pronto Olhei pra ele E agora Eu clico de novo E volto a olhar Pra minha nave Pronto Passei Ok Ela quer que me aproxime Daquela nave O que eu faço aqui Clico na nave Que eu acabei de olhar Posso dar Com o botão da direita E clicar em Approach Ou Eu posso usar O botãozinho aqui Ou como terceira opção Eu posso apertar A tecla Q Eu aperto aqui E clico onde eu quero Me aproximar Aqui Aquele cara Que veio falando com a gente Antes ele Tava querendo que a gente Resgatasse os sobreviventes E ela tá ensinando Como fazer Vou ter que chegar Opa Freio Vou ter que chegar A 2500 metros Do alvo Que tá Vou ter que olhar No caso aqui Tu acerta 700 e pouco E clicar Pra abrir o cargo Isso E Dar loot Pronto Pronto Já foi pra minha nave Ops Ela quer que eu vejo o próximo Agora quer que eu vá no próximo Aqui Tá vendo Em azul Vou fechar aqui Vai deixar de cair em azul Mas Você pode clicar aqui E outra maneira melhor Do que ficar clicando em approach Depois pra abrir o cargo Você pode clicar em direto Abrir o cargo Que já vai automaticamente Se aproximar Ela vai abrir pra mim Abrir o cargo De novo Então vou fechar aqui Que ela só não vai mandar Abrir o cargo Ah, aqui nós temos O afterburner Que na verdade Vai aumentar A velocidade Aqui de 3,45 Ele vai dar um Fôlego a mais Para os motores Aumentando a velocidade Até 542 Tá Dá loot Pronto Agora ela quer que eu vá Naquele sujeito ali Ok Temos uma outra maneira Também de chegar até lá Eu posso clicar aqui No espaço E Dar approach Só que eu prefiro Clicar aqui Pelo menos em que É muito mais fácil Tá, eu sei Vou ter que resgatar Um cientista desse Aqui é mais fácil Clicar E Aqui também Open cargo Pra Ficar mais rápido Esse comecinho De jogo É igual Para todas As civilizações Facções Desculpa Que você Pegar Vai mudar Só a nave Que você começa E o general Essas coisas Essa mulher Aqui é Professor Tannen Ela é igual Para todos Também A história É basicamente A mesma Eu acho Porque Eu não comecei Com um militar Em todos Eles provavelmente Voltarão A essa Location Para retirar Algumas Survivores E não Por favor Eu acredito Que os Drifters Não querem Esses Survivores Para Invasiva Informação Extraction É muito Invasiva Essa Informação É Clasificada E É uma grande Valência Para o Empire Mas Minha Survivência Depende Você Eu Entrusting Você Com isso Obrigado Eu Eu pensava Você Seria Seria Apa Com As 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 Bom, na verdade eles falam aqui que foi uma carnificia que ensina a batalha, e que a cientista diz que estava precisando de uma coisa muito importante, e esses drifters, que são os atacantes, e que esses atacantes estão querendo esse projeto. E depois entra o cara falando que eu estou preso em um campo de força, como vocês podem ver aqui, e que eu tenho que destruir o que está causando isso. Se eu não me engano era isso daqui que ela tinha que dar para mim. É o warp disruptor aqui, ó. Então, eu tenho que ir até lá. A mulherzinha do meu computador falou que eu tinha que dar para o approach. Agora, como eu tenho que destruir, eu preciso mirar no meu alvo. Aqui está, ali. Ela manda ficar orbitando o meu alvo, que a nave vai ficar circulando ele, enquanto eu atiro. Para atirar, eu posso apertar F1 ou clicar na arma aqui embaixo. Essa outra aqui não vai dar porque, como vocês podem ver, ela serve para minerar. Ok, mandou parar a nave. Boa noite na animada. Vale! Pera Bom, ele está falando aqui que eu estou sendo atacado e que eu tenho que matar os Drifters que estão me atacando Não vou ficar esperando aqui o tutorial não Primeiro o que eu fiz, eu cliquei no Drifter, dei Target, vou mandar circular porque minha nave é pequena e eu tenho que usar essa vantagem ao meu favor Circulando as naves maiores com naves pequenas vai dificultar delas me acertarem Putz, essa é chata, hein, olha Bom, aqui eu estou circulando ele, já mirei, estou a 1500 metros dele e consigo começar a atirar Vou começar a atirar Tem uma maneira de enxergar que é bem interessante, que você aperta Shift mais C Aí cada vez que você clicar num alvo, ele vai mirar para ele, quer ver? Você está voando solo? Esse tipo de experiência de combate é essencial para defender as libertades da federação Ah, chegou mais uma nave O que? Espera, parece que os Drifters estão decididos a se aproximar de você, Recruito Outro de seus seguidores está se aproximado Tá, ele falou que chegou mais um Drifter e que eu tenho que matar ele também Uhum, tá, tá, tá bom, ora Mandei circular de novo, estou com After Bunny ativado para ficar mais rápido Porém, o cara está usando míssel Não tem como eu desviar de míssel, tá bom, pessoal? O míssel ele persegue Ou seja, a tática de ficar circulando não vai funcionar nesse caso Então vou dar target E torcer para matar antes que ele me mate Mas vai matar sim Aqui eu consigo ver a vida, o escudo dele E está morto Ela está mandando eu pegar os loots do... Tá, você chato, hein, meu Então o que acontece, eu clico aqui nas navas destruídas e mando pegar o loot Vamos ver se tem alguma coisa de útil Nossa, tem duas e a outra está bem longe, devia ter pegado antes Ah Aqui como vocês podem ver, no centro, existem três linhas, né A primeira que está com o mais vermelho É meu shield A primeira coisa que vai ser, vai sumir da sua nave, obviamente, é o shield Droga, eu vi metal escrita, não serve para nada Porque serve, mas não é grandes coisas Vamos ver a outra Bom, continuando É o shield da nave A segunda, que é a do meio, é o armor da nave, que é a armadura dela E a última, é a carcaça da nave mesmo, é o hull, que na verdade é a nave em si Se você perdeu todo o seu shield, todo o seu armor, e perder todo o hull, sua nave explode Cada facção tem uma maneira, um foco na sua defesa Os caudares, por exemplo, eles focam no shield Todos os, o fit da nave, o que seria o fit? Os itens que eu uso na minha nave para melhorá-la São para que o shield aguente mais Tá, ele vai ficar com o shield mais forte, vai ter regeneração de shield melhor Vai ter defesa contra cada tipo de tiro melhor Já os galentes, que é o caso que eu peguei aqui E a minha defesa principal é no armor Tá vendo aqui, ó Pode ver que até essa navezinha básica do começo do jogo O meu shield total é 158 E o armor é 201 Tá Então Galente foco em armor Caldari em shield Amar em armor E eu não me recordo de me matar Mas depois eu dou uma olhada lá e a gente fala para vocês, tá Continuando Agora ela tá mandando pra me aproximar do backup generator Aqui Approved Mandando dar login no target Só que eu estou longe, tá apagado, tá vendo? Ela tem que chegar mais perto, eu tô a 36km dele Uma maneira mais fácil de dar target É você clicar no nome de onde você quer dar o target E apertar o CTRL, tá? É uma tecla de atalho Só que pra isso eu tenho que estar na distância, tá vendo? Eu tenho que estar a 24km e atualmente eu estava em 28km 25 agora, 24km, 23, já posso dar target Pronto Dei target Agora eu tenho que atirar Tá, aqui ela manda ficar orbitando, tá? Então eu vou orbitar pra passar a missão, mas não precisa Ainda mais uma arma, não precisa Ok Ok Só que minha arma principal ela tem um range de No máximo 7.380 metros E o range Que ela tem maior dano é de 5.200 Agora eu já consigo acertar com a arma Uma Outro . . . O que é isso? O que a inteligência federal precisa desabrivar. Reporta para as headquarters com seu vaso e cargos preciosos, agora. O que é isso? 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 A execução acessa. E veja isso, é algum tipo de grande caixa. Nós estamos urgente pedindo mais informações do professor Tanner, mas esse resultado tem atraído atenção em lugares altos. Por seus esforços, o Senado Drifter de Emergencia de Comissão autorizou a FEDERACION NAVY para mobilizar para a counter-attack. Isso foi possível por suas ações hoje. Como um gestor de nossa apreciação, a FEDERACIONA GALENTE tem te dado um bônus em ISK. O dinheiro será útil para a sua carreira prometida, mas não é tudo. Eu falo em sua parte com a Comissão de Comissão, e eu tenho sido dada a autoridade especial para acelerar seu treinamento de Capsulear, porque eu quero que você seja parte da counter-attack. Capitão, o treinamento de preços e o treinamento de acelerado é muito inusual para um recurso de seu status. É uma honra estar com você. Eu tenho que te dizer, que o treinamento de Capsulear é o processo mais difícil de treinamento conhecido para a manhã. Só uma parte de Capsulear é o processo mais difícil de treinamento de Capsulear. Eu tenho mostrado o seu treinamento de Capsulear. Você pode ver o seu... Bom pessoal, o doutoral vai continuar, só que o vídeo está ficando muito extenso. Então eu vou ter que fazer em mais de um vídeo, obviamente. Então estou encerrando por aqui esse vídeo, tá? Se você curtiu, dá um like e se inscreva no canal. E logo está saindo aí a segunda parte, ok? Esse personagem e essa conta eu criei apenas para fazer esse tutorial para vocês. E como vocês devem ter percebido, se eu olhar aqui, por exemplo, no marketing, tem coisas que eu não vou conseguir usar. Por quê? Por exemplo, o combate de tiras de drones eu consigo usar de quase todas. Aqui. Não, isso aqui são blueprints. Vamos nas naves. Battleships, por exemplo. Galente. Eu não vou conseguir usar, porque eu precisaria dar o upgrade na minha conta para Omega. Tá? Porque o meu status é Alpha. Essas são naves maiores, na qual somente quem paga consegue usar. Então eu estou utilizando uma conta gratuita para ensinar para vocês como dá para jogar com a conta Alpha. E tem muita coisa para se fazer. Tá? No vídeo, embaixo na descrição, eu vou estar deixando um link, tá? para cadastrar a sua conta vinculada à minha conta principal. Por que eu vou estar colocando esse link? Porque quando você cadastra por esse link, você vai ganhar skill points para estar gastando no seu personagem. Tá? Se você ver aqui, para mim aprender as skills, tudo vai... horas. Por exemplo, para mim aprender a melhorar o uso da minha galente fargata, eu vou ter que fazer o quê? Clicar nela e arrastar aqui para baixo. Para ela passar de nível, vai demorar 14 horas e 38 minutos. Isso para ela mudar para o nível 3. Correto? Quando você cria a conta pelo link que eu passei aqui, você vai ganhar 250 skill points. Cadê? Vou mostrar para vocês. Inventório. 3. Que são isso aqui, 250 mil skill points. Que você pode utilizar no seu personagem. Esses skill points são basicamente aí, sei lá, uns 15 dias de treino. Ou seja, você vai conseguir adiantar isso 15 dias. Se eu coloco mais uma skill aqui para treinar, por exemplo, já estão 4 dias de treino. Só que isso aqui é level alto, tá? A maioria das skills que você vai precisar no começo são tudo level baixinho. Que demora 14 horas. É que todas as que eu tenho aqui já estão mais upadas pelo fato de eu ter ganho elas. Mas se eu pegar uma skill do zero nova, o level 1 dela demora 1 hora, 30 minutos. Depende de coisa assim. Então esses 250 pontos dá para colocar muita coisa. Vai agilizar demais o seu jogo. É como se você começasse a se jogar já tendo de 15 a 20 dias jogado. Porque esse jogo basicamente tempo é skill points. Você nunca vai deixar o seu personagem sem estar treinando nada. Sempre você vai deixar aqui uma lista de coisas, lista de skills treinando. Por exemplo, armadura. Vai lá, deixa eu treinar a armadura. E aí vai. Está vendo? Porante 2 dias vai ficar treinando. Antes disso aqui acabar eu tenho que pelo menos colocar mais coisas aqui. Lembrando que se você pagar e for ômega vai aumentar a velocidade de treinamento delas. E você tem também a opção de pagar mais ainda. Seria como pagar as duas mensalidades, por exemplo. E treinar dois personagens da mesma conta ao mesmo tempo. Eu acho besteira fazer isso. É melhor que eu pagar duas contas do que fazer isso. Porque pelo menos você consegue utilizar os dois personagens ao mesmo tempo. Sim, esse jogo dá pra você jogar em janela e logar as duas contas ao mesmo tempo. Por que eu acho que vale mais a pena isso? Porque você utilizar esse método de treinar dois personagens por conta você vai precisar de dois plexes. Um por 30 dias da conta e outro por 30 dias de treinar dois personagens. Ou seja, é a mesma coisa de você pagar duas contas. só que duas contas você consegue logar as duas ao mesmo tempo. E você não consegue logar duas vezes a mesma count. Ok? Então, vou deixar aqui treinando. Essa aqui que eu já comecei. Por isso que o quadradinho tá pela metade, tá vendo? É porque eu já comecei a treinar ela. Essa aqui não vou deixar treinando ela. Não, vou deixar só pra não perder tempo a toda. Tá? Agora eu vou parar por aqui e eu continuo no próximo tutorial. Tá? Lembrando, o que você gostou? curte e dá um like. Tá bom, galera? Obrigado e até a próxima.